Um atentado deixou mortos e feridos em Damasco neste domingo. Segundo o Ministério do Interior, as autoridades conseguiram explodir dois carros-bombas na estrada para o aeroporto. Um terceiro foi cercado na Praça Algadir, mas o motorista se detonou, matando e ferindo vários civis. Além das vítimas, a explosão deixou danos significativos no local, com cerca de 15 carros atingidos. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os motoristas dos veículos alcançados pelas forças de segurança foram mortos. A varanda de um apartamento desabou e uma criança precisou ser internada. Testemunhas afirmaram que voluntários do Crescente Vermelho socorreram militares. Pelo menos sete membros das forças de segurança estão entre os mortos. Em 15 de março deste ano, dois atentados suicidas foram cometidos na cidade, em menos de duas horas, com saldo de 32 mortos. Pelo menos sete membros do Crescente Vermelho socorreram militares.